Vamos falar de um assunto que tem causado muita polêmica em Presidente Prudente, que são os pombos na região central, né? Nesse momento, tá sendo realizada uma audiência pública na Câmara da Cidade. A gente mostrou ontem aqui o anúncio da Prefeitura de eliminar 12 árvores lá na Praça Monsenhor Sarrion, e uma decisão que dividiu a opinião entre os moradores da cidade. O Rubens Nakato tá na Câmara nesse momento, tá acompanhando essa reunião e ao vivo tem os detalhes pra gente. Alguma definição por aí, Nakato? Bom dia. Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, a definição por enquanto não, viu? Mas como você disse, dividiu muito opiniões por conta dessa polêmica. E é por isso que tá sendo realizada, então, essa reunião pública pra debater aí essa questão, principalmente depois que a Prefeitura anunciou uma medida bem radical, né? De retirar ali 12 árvores da praça e substituí-las por outras, né? No caso, substituí-las por palmeiras. Enfim, o pessoal tá discutindo isso aqui na Câmara Municipal hoje em Presidente Prudente. Reunião começou por volta das 10 da manhã. Já falaram representantes da Prefeitura, também da diocese de Presidente Prudente. Afinal de contas, a Praça Monsenhor Sarrion pertence à igreja aqui em Presidente Prudente. E também representante do Ministério Público, porque a gente sabe, por ali havia um TAC, um Termo de Ajustamento de Conduta, que não permitia qualquer intervenção naquela praça. Mas, enfim, o pessoal então se uniu, se reuniu novamente, diversas vezes o problema é antigo, né? Pra tentar ali encontrar uma solução para o problema da presença dos pombos na praça. Porque muitas pessoas que circulam por ali reclamam das fezes desses pombos. O mau cheiro é muito grande, há uma preocupação também com a saúde pública. E até mesmo por isso, o prefeito Nelson Bugalho, acompanhado do secretário municipal de meio ambiente, visitou a Praça Monsenhor Sarrion, na presença também do Ministério Público, do representante da diocese, pra tentar ali encontrar alternativas, medidas pra resolver esse problema que persiste em Presidente Prudente há anos. Agora, olha só, aqui nessa reunião pública, neste momento, tá aberto, né? Pra que os representantes da sociedade civil que estão participando também aqui da reunião se manifestem. Coloquem aqui as suas opiniões, né? Que depois serão todas analisadas, avaliadas, com mais critério, com mais cuidado, pra se chegar aí a um consenso dessas medidas, inclusive pra que qualquer intervenção ali não seja tão impactante, né? Nem pro meio urbano e também para o meio ambiente, Casa Grande. Certo, Nakata. Vamos continuar acompanhando, vamos monitorar toda essa história, porque realmente é um assunto muito polêmico. Às vezes, quem não mora em Prudente pode achar que não é um motivo de tanta preocupação, mas quem passa por Prudente sabe do volume do problema, o tamanho desse problema que envolvem os pombos na região central da cidade. Obrigado pela participação, bom dia, um bom trabalho pra você.